Música Fala família, tamo na hora de novo, hein? Oi! Vou enjoar da nossa cara aqui. Se Deus quiser, tem que aparecer cada vez mais. Música Turma, seguinte, que nem eu falei no último vídeo aqui do canal, hoje a gente vai responder algumas perguntinhas que vocês mandaram pra gente sobre comportamento animal, sobre educação animal, né? Inclusive as coisas que a lagosta e a tilápia já passaram nessa vida que elas já tiveram aí, de boa educação e mais educação e vai e volta e vem e vai, né? É. Tem bastante coisa aí no meio. Olha como a lagosta é hoje em dia. Calma. Ela é isso. Ela é tranquila, ela quer carinho. Eu acho que às vezes ela é um gato, ela tem a personalidade de um gato, ela se tornou um gato. Ficou mais independentona, né? Esses dias ela tava gato que gosta de ficar no braço do sofá, né? Eu vi ela no braço do sofá e falei, é um gato. É um gato. Falei, não tem como. Falando nisso, até tava brincando hoje mais cedo, daquele vídeo que você fez, você não tem mais ver, né? Do que você falou, tipo, Lagosta, você tá me entendendo? Pissa com o olho direito. Você tem esse vídeo? Tenho, tenho, tenho. Você consegue mandar? Consigo, consigo. Você vai pôr no vídeo? Esse vídeo é o melhor do mundo, cara. É o melhor. Põe na tela. Não, ela... Põe na tela. Põe na tela aí pra vocês verem. Ô, lagosta, tem uma galera falando assim, ah, você percebe que você é meio imbecil, Júlio? Porque você fica trocando ideia com o seu cachorro no dia a dia como se fosse normal. Mas você me entende, não entende? Se você me entende, pissa com o olhinho esquerdo. Eu tô com medo de você, deixa eu aqui. Você tem muito a me dizer, hein? Você piscou o olho esquerdo na hora que eu pedi. Isso não existe. Você entende o que eu tô falando, né? Eu vou te pegar. Cara, você entendeu. E piscou, tipo, o olho... O olho esquerdo, acho que você falou, não foi? Você piscou o olho esquerdo. Piscou no finalzinho. E eu não tinha reparado. Eu fui assistir depois e me assustei. Falei, eu disse, o que que é isso? E ela latindo pra mim. Eu falei, não, ela quer me matar. O que tá acontecendo aqui? Tá doido, mas é... Comunicação, gente. Tava ligadaço na hora ali. Pô, imagina. Boa. Vamos pras perguntas, então. Quem vai coordenar isso aí é a Tata. Ela tava comendo o fio do microfone. Nossa. Que delícia. Sai, doida. Ligue. Bom, vou fazer a primeira aqui. Nossa, essa é uma dúvida que todo mundo tem. A Maria Eduarda Rossetti. Cachorro enxerga preto e branco? Opa, boa. Na verdade, sim, eles enxergam preto e branco, só que não enxergam só preto e branco. Tem uma mitologia em cima disso aí. Eles enxergam tom, tipo, escuro, claro, não? Isso. O que acontece, tem alguns tons de cor que eles não identificam como aquele tom que nem a gente. Só que, é bom pensar assim, essa mesa... Melhor, aqui, ó. A gente consegue ver vários tons do verde, não é? Para eles é basicamente uma coisa só. Mas eles estão enxergando o verde, né? Outros tons também é a mesma coisa. E tem algumas cores que eles não enxergam total. Tipo o quê? Aí vira outra cor. Que é legal, porque assim... Para eles é difícil você ter um brinquedo. Sim. De uma cor X, de um desses tons que eu estou falando. E o chão é do mesmo tom, ele não identifica tão bem. Não consegue nem chegar no brinquedo direito. Não, chega, mas não fica tão interativo. Sim. Ah, entendi. Por exemplo, vocês estão aqui com o chão bege e o brinquedo azul. Pô, eu consigo enxergar bem. Sim. Boa? Boa, próxima. A Cecília Damm falou... É possível um cachorro com mais de 10 anos ser educado? Claro. Não tem idade? Não tem idade. Só que assim, precisamos levar alguns pontos em consideração. Quanto mais idade a gente ganha, mais vícios e manias a gente tem. Sim. Certo? Então vai demorar o resultado, é isso? Isso, porque você precisa tirar o vício e a mania e colocar a boa educação em cima. E tirar a vício e mania demora um pouco, mas não tem idade. Tá. Minha cachorrinha tem dois meses e ela faz xixi e cocô onde dorme. Isso vai parar? Onde dorme? Onde dorme a canina normalmente. Ah, mas é porque normalmente eles não saem do lugar, né? Dois meses ainda. Mas tem um ponto importante. Não. Talvez a ideia, a construção da planta tenha sido qual? Vai melhorar isso? Vai. Óbvio. É normal. Você quando criança, qualquer pessoa quando criança, faz xixi e cocô aonde você tá. Infelizmente, essa é uma realidade. O que a gente precisa fazer é destinar para os lugares corretos. Já tem vídeo aqui no canal. Eu tenho que deixar no cardzinho aqui em cima. E lembrar, um filhote, um bebê vai fazer muito xixi e cocô durante o dia dele. Se ele estiver recém acordado ali e ficou com vontade, ele vai fazer. Por isso que é importante deixar no cercadinho com a fraldinha, né? Exatamente. E aí já sai e faz o... Exatamente. Já levantou ali, tropeçou, tá fazendo xixi e cocô no lugar certo. Ouviu? É, tem muitas perguntas de como ensinar a fazer xixi e cocô no lugar certo. Boa. Você tem um vídeo também falando de tudo. Tem vídeo para filhote, tem vídeo para adulto, tem como corrigir xixi e cocô no lugar certo. Só acompanhar. Gente, entra aqui no canal dele e já faz uma maratona dos vídeos. Por isso que nessa semana eu recebi um monte de gente fazendo maratona mesmo, como se fosse no Netflix. Fiquei feliz até. Não, já coloca tudo na descrição aqui do xixi e de tudo. Tá tudo aqui na descrição, tudo que perguntarem, tá aqui embaixo. Ah, essa pergunta é boa. Essa é boa. A Rita Reinhardt falou, ele namora? Não, não namoro. Tô longe disso ainda, graças a Deus. Ai, calma. Não surge umas perguntas assim, né? Do nada. Do nada. As perguntas xixi. Tem um bulldog e acha essa raça muito dominadora e teimosa. Como adestrar? Boa. Tanto o bulldog francês quanto o inglês. Eles são mais difíceis mesmo? Eu não lembro o que a gente já falou. Eu não falo muito da raça ser difícil. É muito o indivíduo que pode ser difícil ou não. Mas pode ter certeza que essa dificuldade, quem gerou essa dificuldade fomos nós, os donos. E a personalidade de cada cachorro também, né? Exato. Então assim, se você colocar desde cedo limite, dar exercício, disciplina, afeto, tudo correndo muito bem, não tem dificuldade nenhuma. Também tem muito vídeo aqui no canal sobre isso. Essa aqui é boa. Eu quero fazer isso aqui, porque a gente passou por nossas situações. Como separar briga de cachorro? Porque a lagosta e a tilápia tiveram muitas brigas. É assim, coisa de família. E você me instruiu a não, às vezes, não separar, porque a lagosta estava dando um toque na tilápia. Tem assim, mil e uma brigas que podem acontecer, né? Entre mãe e filho, é importante que a gente não tente interagir tanto. Então a gente coloca uma bagagem humana em cima, pode prejudicar muito a relação das duas. Porém, a gente não quer que a lagosta mande na tilápia, nem que a tilápia mande na lagosta. Aí sim é um outro tipo de briga, que a gente precisa até de olho e conseguir intervir da maneira correta. Só que assim, como um básico, feito que você está falando de cachorros grandes que acabam brigando. O lugar mais sensível do cachorro para a gente separar uma briga é a virilha. Então assim, muita gente erra em querer separar pela boca, pela cabeça, brigando, dando paulada, jogando água fria e tal. É como? Só vai piorar a briga. Você simplesmente segura a virilha e não é para machucar, não é para apertar nem nada. Você tem que ver a intensidade da briga ali também, na hora. Mas segurou a virilha do cachorro, ele vai soltar. Porque o instinto dele vai falar mais alto. Tem alguém me atacando na minha parte mais sensível. Mas como vai pegar na virilha? É, pega pelas patinhas assim, atrás. Mais meio que por dentro, assim? Isso. Não pela pata, pela virilha. Entendeu? Porque daí o instinto do cachorro vai falar mais alto e vai falar assim, opa, eu estou aprendendo na parte mais sensível do meu corpo. Deixa eu soltar essa briga na cabeça e voltar. Aí você precisa estar ligeiro. Na hora que ele voltar para querer tirar a sua mão dali, você guiar para lá. Cadê? Meu cachorro lambe muito as patas quando fica sozinho e às vezes late quando eu saio. Boa. Questão de lambidas, pessoal. O que acontece? Quando os animais ficam em ósseo, muitos comportamentos estereotipados acontecem. A lambida em excesso é um deles. Tem um comportamento estereotipado que ele faz ali de você nem perceber que ele está fazendo mais. Ele fica lambendo, lambendo, lambendo. Abre até ferida. Tem cachorro que está sendo amputado por questão de tantas lambidas em excesso que ele faz em uma região do corpo. Então assim, o que é isso? É resultado do tempo em ósseo, estresse. Então o cachorro aqui não tem nada para fazer. Quando a gente coloca coisas para o cachorro fazer no dia a dia deles, a palavrinha aqui, enriquecimento ambiental, você acaba com praticamente 100% desse problema. Latidos em excesso podem ser várias coisas, mas pode estar muito relacionado também ao enriquecimento ambiental. Está muito fraco. Então melhorando cada vez mais as coisas que o cachorro pode fazer durante o dia a dia. E não só cachorro, animais em geral, você melhora muito esse comportamento. Faz igual aqui em casa, parece que tem criança, tem brinquedo em todo canto dos cachorros. E são brinquedos interativos. Não é aquele brinquedo que você compra, que fica ali no canto e o cachorro não está nem aí. Então são brinquedos que realmente estimulam a brincadeira. Sim. Tem a sardinha ali que a pequena está adorando, não acontece, ela é molinha, tem uma textura em cima, ela pegou a bolinha do lado também, mesma coisa. Faz barulhinha a bolinha. Isso. Você deixa simplesmente um brinquedo de pelúcia parado no meio, que o cachorro não está nem ligando, está só sujando sua casa. Ô gente, vocês desculpem o barulho, é porque é hora do almoço em casa, aí tem um monte de barulho, tem obra, tem tudo, tá? É a semana ideal para a gravação aqui, né? É, a semana está ótima. O que é isso aqui, pequenininho? Adestrar ajuda? Boa, faz a pergunta, faz a pergunta. Só para dar algo. A Ana Clara Azeredo falou. Azeredo? Azeredo. Eu li Azevedo. Azeredo. A mistura dos dois. Adestrar ajuda? Pô, eu respondo essa pergunta perguntando para vocês, ajuda? É só filmar a lagosta. A gente devia ter feito nos vídeos dela antes e depois. Vamos começar a filmar. Vamos mostrar o antes e o depois, para a zoeira rolando solta, para a galera entender, mostrar mesmo assim. Ó, tem um menino que ele diz que o Chau Chau dele, como que ele faz para parar de lamber a parte perto do seu rabo? Boa, isso aí também está relacionado um pouquinho com a última pergunta que a gente fez, das lambidas em excesso. Na região do rabo, ele tem duas coisas muito importantes, que é o orificio anal e tem a glândula anal, que é uma coisa que quando o cachorro também está muito estressado, ele começa a produzir muito líquido ali e até irrita um pouquinho a região, né? Então assim, mesma coisa, enriquece o ambiente dele, traz mais exercício, mais disciplina, mais afeto, faz a vida dele ser da hora. Acabou esse problema. Chachar é aquele que tem a língua roxa, né? Isso. Parece que põe um picolé de uva. Ah, isso é engraçado, ó. É, Dani Souza TX. Meu cachorro só come na hora que eu como, mas o certo é ele fazer quantas refeições? Boa, é legal até, é um vínculo legal, você coloca comidinha para o seu cachorro e comida, não está ali, está ótimo. Não tem um certo ou um errado de quantas refeições. Eu, por conveniência, faço duas vezes por dia, elas também, né? Estão com duas vezes? Sim, mas às vezes durante a tarde eu dou um petisco. Um lanchinho, isso. Mas a alimentação mesmo, que é a base nutricional, duas a três vezes por dia, já é legal. Café da manhã, almoço e janta ou café da manhã e janta, que nem eu faço lá em casa. Mas de básico é isso. É isso também que a gente faz aqui em casa. Qual a idade máxima para o meu cachorro ter filhotes? Pergunta boa, pergunta até coisa de veterinária, né? É que é importante pensar. Eu sempre aconselho ao pessoal, esquece de querer cruzar os próprios cães, né? Que nem aconteceu aqui, acontece, normal. Mas não tem essa vontade, ah, vou pegar o meu cachorro e querer que ele cruze e tal e tudo mais. Pode dar problema. Só que em relação à idade, é igual a gente, humano. Quanto mais velho a gente fica, mais deteriorados estão os óvulos e os espermatozoides. Podendo trazer já de genética, problemas comportamentais, problemas fisiológicos e tudo mais. Ah, entendi. Então assim, quer cruzar, quer ter filhotinhos, usa ali até mais ou menos uns seis anos de idade. Sem ser muito repetitivo também, tá? Ó, essa é boa, porque às vezes ela gosta e faz isso. Como faço para o meu cachorro parar de cavar no sofá? Boa. Isso pode ser um comportamento só de ela fazer um ninhozinho para dormir, ou pode ser também estresse, de não ter o que fazer e estar ali cavocando, né? Dá brinquedo. Dá brinquedo, dá brinquedo. Brinca. E de preferência, dê brinquedos que simulem isso. O que pode ser um bom brinquedo para isso? A própria caminha dela. Um tapetinho que você coloca em cima da caminha dela, ela faz o ninhozinho, dorme. Ah, legal. Você percebeu que isso está sendo muito repetitivo, opa, tem coisa errada aí no meio. Mas se for para ele querer montar um ninhozinho para dormir, dar um paninho para ele, para ele montar, para não estragar o sofá. Exato. Porque ela gosta, faz a mesma coisa, a gente percebe que ela está querendo montar um ninhozinho. Melhor coisa. Bom, agora a última, então. Bora. Ah, tem duas que é legal. Vamos lá. Por que eles preferem fazer necessidades na grama? Boa pergunta, ótima. O que acontece? Eles sempre vão procurar a natureza para fazer xixi e cocô. Por quê? Pensa assim, se você fizesse um cocô em cima de uma pedra, quanto tempo demoraria para aquilo sair dali? Muito tempo. Muito tempo. Por causa do tempo e das bactérias que vão consumir e tal, vai demorar muito tempo. Se você põe xixi e cocô em cima da grama, aquilo vai ser dissipado muito rápido. Vai vir bactéria, vai vir inseto, vai vir um monte de coisa para decompor aquilo muito rápido. Então, isso já é uma lei natural dos animais, inclusive a gente. Então, assim, é por inteligência, é por instinto. Nossa, eles são demais, gente. Tá, agora a última, então, que acho que você vai saber responder. Como fazer para o cachorro se adaptar com a calopsita? Opa, legal, legal. O meu dente é fininho ainda. Lá em casa, para quem conhece, tem a Yuta, que é uma cacatua. Eu pensei que era calopsita, cacatua. E foi muito legal para a adaptação das duas, porque assim, foi muito tranquilo. Eu achei que ia ser um pouco mais demorado. Mas tem casos que realmente demandam muito tempo, você precisa estar sempre em cima. Só que assim, dicas primordiais para que isso dê certo. Nunca deixe o contato acontecer quando você não estiver em casa. Sempre observando. Soltar ela quando estiver em casa, lógico. Sempre com alguém em cima. Algumas vezes até uma brincadeira, o cachorro machuca. Exato. E aí machucou, ferrou. Pode morrer. Pode matar. Então assim, o que é muito importante, sempre fazer essa aproximação quando tiver alguém. Segunda coisa, sempre com alguma coisa que você consegue controlar, tanto o seu cachorro quanto a ave. Ou seja, através da gaiola, através de um cercadinho. Para não ter o contato direto logo de cara. Porque esse primeiro contato pode causar trauma e depois ferrou a relação. E aí você vai introduzindo cada vez mais um animalzinho na vida do outro. Isso serve para qualquer espécie. Entre cachorro e gato. Entre gatos. Entre cachorros. Calma, agora eu tenho uma pergunta minha. Boa, ótimo. Qual que é a quantidade ideal de aulas por semana para fazer uma boa... Um bom adestramento. Falei errado. Cara, isso varia muito. O que você quer. O que eu sempre falo com meus clientes, no máximo duas aulas por semana, três estourando. Mas o legal mesmo é assim, se você tem que ter um cachorro bem educado na sua casa, todo mundo quer isso, treinar pouco todos os dias. O que eu falo é assim, adestramento de 10 minutos. Aulas de 10 minutos diárias seria o top do top. É, às vezes assim, só da gente fazer ela sentar para comer, fazer ela... Isso já... Elas gastam energia, parece que aprende, né? Exato. E assim, lembrando, você falou bem, gastar energia. A questão não é tanto gastar energia. É fazer ações corretas. Então tem gente que vai dizer, ah, não, preciso gastar energia do meu cachorro, se o cachorro está zoando a sua casa inteira, seu quintal ou no passeio. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer boa educação, a gente quer paz. Então tem que pensar assim, uma brincadeira bem construída, bem estruturada, na educação, na base da disciplina. É um passeio, a mesma coisa. Tem muita associação, ah, o cachorro precisa gastar energia. Não é bem gastar energia, o cachorro precisa estar bem educado. Eu tenho uma pergunta também. Eu fico muito brincando com elas assim, ó. Tipo... Provocando pra mim. A Tatá sempre falava, para de atazanar os cachorros. É, porque... Isso deixa o cachorro mesmo meio... Estressado. Não estressado, mas pilha o cachorro. Mas se for brincar na hora, tudo bem? Então eu ia pilhar e deixar ele de lado. Exato. A questão é, a gente precisa saber colocar início, meio e fim em todas as ações que a gente vai fazer com os nossos animais. Então você vai começar uma brincadeira? Brinca, meio, zoa. Terminou. Fim. Entendi. Você não vai querer levantar aqui e ela vindo pulando na sua mão te beliscando. Sim. Então saiba colocar esse fim, tá? Qualquer outro tipo de brincadeira também. Então tá liberado, tá atazanar você, hein? Pode. Mas, lembra. Tem que ir até o final. Isso. Perfeito. Porque senão já viu. Não vai querer zoar à vontade. É. É. É muito bonitinha. Nossa, o dentinho dela. Bom, obrigado novamente. A gente que agradece. Obrigado por cuidar das nossas garotas. O Luiz faz milagres, tá? Vamos ver, dá tchau, olha lá. Vem, dá tchau. Vem cá, meu amor. A lagosta tá meio jundu. Ela não tá muito bonitinha, né? Não tá, eu vou levar ela lá. Fazer um examezinho. Olha que fofo. Bom, obrigado mesmo, galera. Tá maluco. Espero que vocês tenham gostado. Fala pra turma de se inscrever, que vocês têm o dom disso. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o like aqui. Vamos bater. Qual que é o maior vídeo que deu like, assim? É difícil saber like. Não sei, posso dar uma olhada? Posso consultar? Porque aí a gente já pede pra bater esse recorde. Bom, o recorde de like aqui é 24 mil likes. Então, vamos ter no mínimo 30 aqui. No mínimo. 30 mil likes nesse vídeo. Se inscreve. Na descrição vai ter todos os links dos outros vídeos. Com tudo que a gente tocou aqui. Todos os assuntos que a gente entrou nele. Prepara a pipoca. Senta no sofá. Assiste tudo. Vê tudo. Lista de reprodução. E vai educar esses dogs. Isso aí. E não só dog. Todos animais, né? Em breve vai ter cada vez mais bicho aqui no canal. Certo? Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigada.